Seu clã, prepara! Aposita Atenção atletas, enquanto o Juvenil, João Mítor Santos Cortes, Renan Perim de Souza, Rodrigo Hipólito Penha, Leonardo Augusto Zéves, Cauã Kelvin Vilela, vão aparecer a área 3, urgente. E por isso, vencedor, Diego Fernandes. Fácil, Eduardo, o Jair, o Jair, o Jair, o Jair, o Jair, o Jair, o Jair.